Estamos em um tempo de desafios sem precedentes. Fronteiras fechadas, distanciamento social, muitos planos de viagem adiados. Nós, da OCBPM, Organização das Cidades Brasileiras Patrimônio Mundial, conhecemos o enorme potencial do turismo para a preservação e valorização do nosso patrimônio. Mas, com tantas dificuldades, como podemos visitar novos destinos? Juntos, nós podemos descobrir novas formas de viajar sem precisar sair de casa. A Caixote é um estúdio brasiliense que se dedica aos filmes de realidade virtual. E a gente acabou de ser desafiado pela OCBPM a construir uma série que passa pelos 23 patrimônios brasileiros. E a gente vai começar aqui em Brasília. Este ano, Brasília completa 60 anos. Temos orgulho em ser a primeira parada nessa jornada aos patrimônios brasileiros. A Secretaria de Turismo do Distrito Federal apoia este projeto porque acredita no seu enorme potencial disseminador. Convidamos você a também se engajar nessa ideia. Embarque com a gente em uma viagem pela arquitetura, história e cultura de Brasília de um jeito nunca visto antes. Uma experiência imersiva, impactante e o melhor, livre de riscos. Quer saber mais? Então vem com a gente! Brasília, patrimônio cultural, mundial e em realidade virtual foi aprovado em um inovador programa de financiamento a projetos culturais que une financiamento coletivo e aporte direto do BNDES. A cada R$ 1 doado, o BNDES aporta R$ 2, triplicando a arrecadação. Os recursos só serão liberados se a meta de arrecadação for atingida. Caso isso não ocorra, o dinheiro é devolvido para os colaboradores. Você pode contribuir para o projeto e ainda ganhar recompensas. São produtos e experiências com a cara de Brasília. pensados para quem é apaixonado por esta cidade fascinante. Colabore, divulgue, espalhe, viralize esta ideia. Lembre-se, a arrecadação é na base do tudo ou nada. Mas juntos a gente vai conseguir. Lembra que você é parte importante dessa história. Avise amigos, seus familiares, a todos os conhecidos. Convoque todos para colaborar. Visite e contribua na nossa página da campanha. Viva de Perto Brasília. Patrimônio cultural, mundial e em realidade virtual. Viva de Perto Brasília. 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 Viva de Perto Brasília.